Vaza, pega as suas coisas, depois vaza, você sai agora dessa casa Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando Eu tô pensando em te deixar, minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar, que alguém que vive longe, longe de nós dois agora Eu tô pensando em te malandro, eu tô louca, tô brincando com o bumbum Eu tô louca, tô brincando com o bumbum Eu tô louca, tô brincando com o bumbum Eu tô brincando com o bumbum Vai malandro, bumbum Seu amor, me pegou, cê bateu, tô foco Porco, o bumbum Madonna, porco, fumo Que merda de música O bumbum O bumbum O bumbum O bumbum Cê bateu